Linha do tempo da viola no Brasil Vou colocar o link para baixar a pesquisa para vocês poderem ler Uma outra evidência Um senhor que foi muito importante já no século XVIII Entre as primeiras décadas do século XVIII ele escreveu o vocabulário português e latino Que era tipo o dicionário da época, que é o Rafael Glutô E o Rafael Glutô nesse dicionário é muito interessante se você puder dar uma olhada Em várias citações que não tem nada a ver nem com música O exemplo dele, ele está sempre citando viola É engraçado, é interessante Fala de arranhar, ele fala isso é como arranhar a viola Se você puder ver mais partes do vocabulário Ou procurar pelo termo viola Você vai ver que o termo viola está em muita coisa que não tem nada a ver com música Entendeu? Mas ele está sempre constantemente falando Na descrição das violas, ou seja, no dicionário, no verbete viola O Glutô vem e faz as descrições organológicas De cinco ordens de cordas Mas ele descreve o que? Ele descreve uma guitarra Todas as descrições dele são as descrições de uma guitarra Da época, século XVIII Início do século XVIII Quando chega na guitarra ele não faz as descrições organológicas No verbete viola ele faz uma descrição de um instrumento que a gente vê que é uma guitarra E durante todo o livro também Ele faz muitas citações como se fossem traduções do latim Talvez você daí Uma origem das pessoas falarem Ah, fidula, né? Viola vem de fidula porque vem do latim Isso é uma coisa que o Glutô já faz no chamado mais famoso dicionário da época E dedicado ao rei de Portugal Publicado em Lisboa E tinha esse tratamento com viola Viola ele descrevia como guitarra Guitarra ele não descreve E durante vários, essas várias partes que eu citei Quando ele vai citar o termo em latim Ele também cita vários desses outros como vindo de fidula, por exemplo Fidula, fiducem Que é o radical latino Que ele diz que é viola Entendeu? Que ele diz Que vem desse latim Mas aí ele não apresenta um estudo etimológico Ele simplesmente cita E é um dicionário também Profundamente técnico, né? Mas ele cita Ah, vem do latim Fidula, fiduce, fiducem